Olá pessoal, meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso bombom encapsulado imagina só, você recebeu uma cesta e aí você tem uma surpresa dessa e olha só o que eu vou utilizar para fazer os nossos bombons então eu tenho opção, eu vou escolher aqui 3 opções e vou mostrar para vocês como que fica super bacana esse bombom eu vou utilizar, olha só aqui, uma forma de trufas de 45 gramas esse aqui é da BWB, 1018 é o número da forma eu vou utilizar uma forma de rosa, que o número é 9420, também é da BWB e vou utilizar essa forma da Porto Formo, que também é o nosso coração lapidado deixa eu ver só o número, número 3 gente, aqui o primeiro passo dessa nossa receita então como eu vou utilizar, olha só que delícia de morango, sabor morango então eu vou colorir o nosso chocolate um pouquinho aqui eu vou fazer uma passagem bem rápida, porque se vocês quiserem aprender a colorir o chocolate tem um vídeo que depois o Oswaldo vai deixar na descrição mas como eu vou usar só um pouquinho, então eu vou colorir dessa forma vou pôr aqui no saquinho vou colocar aqui no pote e aqui eu tenho um chocolate, gente, puro o ideal é que seja um chocolate puro, né? porque imagina só que você vai colocar essa cápsula dentro do seu leite e aí o ideal é que esteja um chocolate muito saboroso olha como é fácil colorir assim, ó se vocês quiserem colorir num potinho, pode ser, mas também dá certinho assim, ó olha, aqui eu vou colocar o chocolate na marquinha da forma então eu optei por fazer rosa, porque eu vou fazer um sabor morango eu vou fazer só três rosas, viu, gente? eu vou dar uma batidinha e já vou colocar a forma de silicone olha que lindo que ficou agora eu vou fazer um sabor chocolate dá uma batidinha olha que linda essa forma, gente agora eu vou fazer nesta forma utilizando chocolate branco agora eu vou levar à geladeira aproximadamente 10 minutinhos aí eu já volto ó, prontinho aqui, já saiu da geladeira agora eu vou desenformar pra vocês verem gente, esse aqui vai ajudar bastante pra vocês comporem os produtos que vão dentro das cestas as pessoas vão se encantar com esse resultado então aqui eu vou tirar vou tirar mais esse aqui agora enquanto eu vou terminar de desenformar o Oswaldo vai passar a apostila pra vocês darem uma olhada, gente nessa apostila de cesta que é maravilhosa, vende o ano todo, viu? olha como ficou lindo esse coração gente, essa apostila de trufas pão de mel e de ovo de páscoa nós fizemos um combo onde vocês vão encontrar três apostilas por 50 reais e a apostila de cesta também pra quem for montar café da manhã cestas agora pro dia dos namorados tem todos os produtos tem as lojas onde eu compro também tem ilustração deixa eu mostrar aqui olha só então é uma apostila bem completa pra quem tá iniciando, viu? aqui no finalzinho da apostila também, gente tem mais de 30 páginas aqui no finalzinho tem uma tabelinha de como calcular os produtos que vão dentro da cesta porcentagem quanto jogar em cada item ah, eu comprei uma cesta como que eu vou saber fazer a porcentagem aqui também eu coloquei uma dica de preço de chocolate pra vocês colocarem dentro da cesta então tá bem interessante olha, eu tirei três forminhas três casquinhas pra pesar porque eu tenho que saber fazer o custo como que eu vou saber comprar se eu vender 100 cápsulas dessa quanto que eu vou usar pra fazer então aqui, olha, eu coloquei o peso e depois de recheado o peso da casca da flor então eu vou pesar 18 gramas dá pra ver aqui, Ama? na balancinha? dá ó, 18 gramas essa aqui é da trufa 13 gramas e a do coração 21 21 gramas aqui, gente, depois tem aquela partezinha da cobertura, né? então aqui, por exemplo pesou 18 gramas aí eu acabo colocando 20 gramas pesou 13 eu ponho 15 21 eu ponho 23 porque tem aquela basezinha ainda só que depois a gente pesa ela no total eu vou voltar agora a rosa pra cá esse aqui e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui você imagina como que vai ficar uma delícia essa cápsula de morango olha aqui eu já anotei pesa 10 gramas esse ózinho que eu tô colocando a do coração pesou 15 gramas desse jeito fica muito fácil vocês saberem ah, eu vendi 100 cápsulas quanto que eu tenho que comprar? entendeu? porque de última hora as coisas ficam mais caras e eu tô usando o gold, gente porque os óbvios adoram ele não vê a hora que eu termino essa aula pra gente tomar aquele cafezinho da tarde, né, Ama? olha só que legal esse aqui pesou 5 gramas ó, então agora eu vou fechar com bastante cuidado também, viu, gente? porque como o pozinho aqui é fininho ó, dá uma batidinha, viu? tirar as bolinhas vou fechar um depois com a manguinha com a espátula pra ver se vocês acham mais fácil gente, essa basezinha aqui ela fica mais grossinha pra poder cobrir bem o chocolate, tá? esse aqui é o ovo maltine e como é chocolate puro então não tem problema se fosse cobertura aí acho que não ficaria tão gostoso não ó, aquela mexidinha na forma pra dar tudo certo ó, observa aqui que tem algumas bolhas foca aqui, ó ó isso aqui é ideal esperar, né, ó olha aqui prontinho ó, vou fazer um com a espátula pra ver se vocês acham mais fácil, ó com bastante cuidado também ó, o importante é ficar esse acabamento aqui na forninha, ó bem lisinho, bem bonito agora eu vou levar a geladeira só até secar o fundinho cinco minutinhos aí eu já venho desenformando prontinho agora eu já vou desenformar imagina esse aqui que surpresa na sexta de café da manhã, hein prontinho, ó agora eu vou pesar finalizando, né depois eu falo pra vocês o peso total a rosa 47? 47 47 gramas aqui da trufa 31 31 gramas e o coração olha só 55 depois eu dou a sugestão de preço olha só a curiosidade pra saber como é que ficou lá dentro, hein olha vou cortar uma aqui oi, que delícia ó vou cortar esta rosa essa aqui é uma cápsula mas pode ser feito em formato de rosa gente nós temos que ter bastante criatividade, viu olha que legal e esse coração, hein olha que massa que maravilha que delícia olha só esse aqui é do seu Osvaldo, tá então aqui eu optei por fazer o sabor gold morango e o ovo maltine mas tem outras opções também que é o café esse aqui, olha que é uma delícia, né o caputino enfim leite ninho também na próxima aula eu vou vir montando uma... olha que legal olha só hum derreteu um pouquinho agora aí eu vou vir aqui depois eu volto pra esse vamos lá, seus Osvaldo que aí ele vai dando vou botar aqui olha só olha que delícia olha só que maravilha não tem mais o que inventar né gente ninguém mais hoje consegue sair pra comprar tudo que tem vontade então dá pra fazer em casa, né as cápsulas olha só que legal vamos pra cá seus Osvaldo esse aqui do que que é hum olha só que delícia olha 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 isso aqui que delícia gente, tá vendo esse biscoitinho aqui olha esse petiflor entra lá no meu canal também que eu fiz essa aula maravilhosa pra colocar dentro das cestas agora eu vou embalar pra vocês verem o jeitinho pra vocês entregarem só que antes disso acho que é melhor a gente tomar né um quentinho assim então gente, ó brindo com vocês viu o chocolate mas brindo pelo sucesso que vocês estão acompanhando e me ajudando a ter, né estamos com quase 50 mil inscritos e se puder compartilhe o meu canal divulgue o meu instagram onde tem bastante foto bacana pra vocês e se vocês quiserem apostila me chamam no meu whatsapp daqui a pouquinho eu volto embalando pra vocês verem e falando do preço ó então aqui eu vou fazer a embalagem vou colocar artesanal em cima e chiquetinha de validade embaixo opa essa chiqueta não tá colando essa rosa eu vou embalar no filme ó deixa bem esticadinho pra ficar linda porque eu vou montar uma caixa pra presente do dia dos namorados porque tem gente que adora um cafezinho da tarde né seus olhos colocar uma etiqueta se vocês não quiserem colocar em cima da rosa né pra cobrir pode colocar do ladinho também ó como fica delicado e aqui no coração a mesma coisa dá pra colocar até aqui em cima ou vamos por do ladinho eu acho que fica bem chique né ó e a validade ó a minha sugestão pra venda pelos cálculos né que eu fiz esse aqui depois eu vou passar pra vocês direitinho na descrição o peso que deu cada cápsula esse daqui a minha sugestão é vender a 3 reais a rosa também praticamente o mesmo peso e o coração 4 reais então aqui já fica prontinho pra vocês colocarem numa cesta de café da manhã imagina a novidade que vocês vão né entregar para o cliente gente agora sim espero que vocês tenham gostado da aula aproveitem as dicas e compartilhem o meu canal beijos e aí o 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 Tchau.